Música Caça mente grande Puta flama mãe, que me panha, flora, 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 lema, lema, be você, o tom, o tom de big, big Madrinha com o padrinho, que baixou, mais vizinho, que pode ver, hoje a noite, vestido só de branco Bom Numé de insone, lá de terraça, num mostra pra que não Caça mente grande Eu nunca vi, será que é estranho, não quer Espanha noiva, eu estou na rua, vale a intenção, irmão de Deus Espanha noiva, eu estou na rua, vale a intenção, tradição, minas terra Raventa Música Hora que vai pra igreja Aguenta, gente forte e bonito Música Música Dava o casamento, tem povo dentro casa, hoje é um casal feliz Dava o casamento, tem povo dentro casa, na luta, luta, para não ser feliz Música E aí a mãe de noiva, panha lava noiva, panha pri para o macar o maia deão Música 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 Música